Uma parceria entre a Vigilância Sanitária e o Instituto Mineiro de Agropecuária realizou no começo desta semana um trabalho de vistoria nas propriedades rurais do município. A iniciativa teve como objetivo localizar morcegos hematófagos, que são transmissores da raiva. Pelo segundo dia em Guaxupé, a equipe de fiscais do Instituto Mineiro de Agropecuária visita diferentes propriedades rurais, com o objetivo de identificar abrigos onde possam se esconder os morcegos hematófagos, a primeira preocupação é com a própria segurança. A gente toma vacina, então tem que ter a proteção de anticorpos para o vírus da raiva. A gente usa, no caso, o capacete com a lanterna para poder adentrar, porque são sempre ambientes escuros. E tem a parte de máscara, porque fora a raiva existem algumas doenças respiratórias que podem ser transmitidas através de fezes, de morcegos. Os dois funcionários do IMA são responsáveis pela vistoria em Guaranésia e em Guaxupé. Com o aparelho GPS nas mãos, eles anotam as coordenadas geográficas para facilitar a localização posterior dos locais vistoriados. Só no primeiro dia de trabalho foram identificados nove abrigos de morcegos. Com todas as informações obtidas através deste trabalho, é montado um banco de dados onde ficam registrados os possíveis abrigos dos morcegos. E a intensificação deste trabalho acontece porque existem casos na região de ataques de morcegos hematófagos, que pode agir num raio de até 10 quilômetros. O morcego hematófago é o principal transmissor da raiva aos bovinos. E o Instituto Mineiro de Agropecuária tem se preocupado com isso, controlando o morcego hematófago, reduzindo a transmissão da raiva aos herbívoros, que é uma questão econômica, uma questão sanitária para o nosso estado. O trabalho de vistoria no município é acompanhado pela Vigilância Sanitária. De acordo com o fiscal Marcelo, embora trabalhos como este sejam feitos com frequência pelo IMA seccional, a última vez que uma equipe de fora realizou esse trabalho no município foi no ano 2000. A gente está dando esse suporte para a gente poder também dar orientação, quando eles não estiverem aqui, para a gente poder orientar a população da necessidade de estar mostrando os abrigos para a gente, da necessidade do combate à raiva. E enquanto nossa equipe de reportagem acompanhou o trabalho dos fiscais agropecuários, foram encontrados apenas morcegos que se alimentam de frutas e insetos. Mas isso não descarta a existência de espécies que se alimentam de sangue. Esse trabalho está sendo feito aqui na região de Guaxupé, como é feito em todo o estado. Na verdade é uma força-tarefa do IMA, no combate ao morcego hematófago. É um trabalho de controle populacional que é feito. Nós estamos aqui na região de São Paulo, porque de São Paulo tem um trabalho sistemático do combate ao morcego hematófago. E Minas Gerais está intensificando esse trabalho aqui na região. Segundo os fiscais do IMA, os morcegos são espécies silvestres e estão protegidos pela lei de proteção à fauna. A sua perseguição, caça ou destruição são considerados crimes. Por isso é feito apenas um trabalho de identificação. Quando o abrigo é artificial, uma caverna ou uma gruta, é feita a vesturia no abrigo e no decorrer da noite a gente faz a captura dos morcegos hematófagos para o lado de fora do abrigo, para não agredir aquele ambiente do morcego e de outras espécies que estão lá dentro. Qualquer problema que os produtores rurais do município detectarem em relação a abrigos de morcegos hematófagos em suas propriedades deve ser comunicado à sessão do Instituto Mineiro de Agropecuária mais próxima. Em Guaçupé, o telefone do IMA é o 3559-1102.